Tudo bom, pessoal? Bom, eu recebi um e-mail da Carolina, que é a nossa assessora de imprensa no Brasil. Ela me mandou um artigo hoje, e na verdade é um artigo do jornalista Diego Casagrande, ele trabalha na Band News, se eu não me engano. Então, ele fez um artigo no dia 21 de março, faz umas duas semanas mais ou menos, falando, questionando, né, por que que o mundo inteiro sonha em morar nos Estados Unidos. Morar, investir, prospectar negócios, criar bases, criar raízes. Ela veio me questionar sobre uma série de coisas, porque eu, inclusive, já dei uma entrevista pra algumas, alguns jornais e algumas rádios brasileiras, falando justamente sobre a mesma situação. Ela me encaminhou esse artigo do Diego Casagrande, e pediu que eu comentasse ele, falasse, olha, poxa, o que que você acha disso? O que que você pensa sobre essa situação? Na verdade, eu venho falando isso já há muitos anos, eu venho falando isso já há muito tempo, eu venho direcionando os nossos clientes há muito tempo, pela questão de mercados, o que interessa pra gente realmente. Quando uma pessoa nos contrata, quando uma pessoa me contrata, ela não me contrata pra pensar a parte negativa da situação, ela me contrata pra criticar o projeto dela, primeiro de tudo, né, se alguém pensa em me contratar pra ouvir coisas boas, quem me conhece, quem trabalha comigo, quem já nos contratou, quem já fez trabalho junto conosco, sabe que a minha posição é exatamente o contrário, sou extremamente crítico, vou muito em cima de dados técnicos, quem já passou, seja por consulta comigo, seja por conversa comigo, seja por projetos comigo, quem tem projetos comigo sabe muito bem disso, o quanto eu sou crítico, o quanto as pessoas brincam, falam, nossa, você destruiu o meu sonho, não, não destruiu o contrário, vamos construir agora o sonho em cima de uma base sólida, porque você estava pensando numa situação com uma cabeça brasileira, você estava pensando com números que funcionam no Brasil, aqui as coisas são totalmente diferentes, aqui a gente tem que pensar muito rápido, a gente tem que se adequar muito rápido, a gente tem que entender como funciona o mercado, pra gente entrar nesse mercado de uma forma sólida, e não simplesmente chegar no aventurismo e ir através de uma ilusão, e, ah, vai dar certo, não vai dar certo, não vai, você vai perder seu dinheiro, você vai jogar seu dinheiro num lugar errado, você vai colocar seu dinheiro no mercado errado, você vai colocar numa cidade errada, num projeto errado, e isso vai acabar com toda a economia que muitas vezes você colocou na sua vida, por isso que eu falo N vezes em todos os meus vídeos, não coloque dinheiro na mão de ninguém, o dinheiro é seu, ele tem que ficar sobre a sua administração, a sua gerência, a sua avaliação de sim ou não, se você contratar um profissional e esse profissional começar a te dar algum tipo de orientação e você falar, olha, você pode ser o máximo, mas eu não acredito no que você está falando, sai fora, vai fazer outra coisa, vai fazer outra situação, siga aquilo que você realmente acredita, se o profissional for bom, com certeza absoluta, ele vai trazer pra você dado técnico, ele vai trazer pra você no papel toda a demonstração daquilo que realmente pode ser executado e daquilo que não pode ser executado, você vai ver números, você vai ver documento, você vai ver pesquisas, você vai ver estruturas, e não, ah, eu simplesmente acho que a coisa é desse jeito e está tudo certo, falar é uma coisa, demonstrar números é outra, por isso que eu falo, não coloque o dinheiro sem antes ver ali no papel o que realmente funciona, mantenha sempre o dinheiro sobre a sua guarda, a sua gerência, isso é o que vai fazer toda a diferença no seu projeto, né, seja ele qual for, seja ele aonde for, seja o seu investimento aonde for, se você acredita, faça acontecer, mas veja, primeiro, onde vai ficar a gerência financeira do seu negócio, isso é o mais importante de tudo, se você tiver o seu dinheiro sob a sua guarda, com certeza absoluta, a sua chance de ter qualquer problema aqui nos Estados Unidos vai ser diminuída em 90%, tá? Bom, eu vou colocar pra vocês aqui o trecho dessa reportagem que o Diego fez, excelente repórter, eu já vi vários repórteres, vários textos dele, vários artigos do Diego, ele costuma escrever de uma forma assim muito, os textos dele são muito poéticos, mas são, mais não, e também são muito bem escritos, então eu gosto muito da forma com que ele escreve, dos questionamentos, eu no meu canal pessoal, no meu canal Daniel Toledo, que não tem absolutamente nada a ver com o canal da Loyalty, que nem é no YouTube, é no Facebook, eu costumo colocar muitos textos meus, pessoais, de autoria minha, pra trazer a reflexão das pessoas, as pessoas pensarem, e o Diego costuma fazer muito disso nos artigos dele, tá? Lógico que o meu não tem nada a ver com reportagem, e o Diego sim, ele faz de uma forma jornalística aquilo que ele coloca, mas é uma forma muito inteligente de trazer a reflexão das pessoas, a avaliação sobre um todo, e aquilo, por que aquilo funciona daquele jeito, né? Por que que, diante de tantas desvantagens, entre aspas, por que que as pessoas continuam querendo vir para os Estados Unidos, investir nos Estados Unidos, abrir empresas, trazer seu negócio, exportar para os Estados Unidos, por que que as pessoas têm o dólar como uma moeda forte mundial, por que que, qual o histórico disso? Vocês já se perguntaram, quando foi que o dólar virou a moeda mundial, né? Se vocês forem dar uma olhadinha lá atrás, vocês vão entender, por que que foi, como foi, o que que aconteceu, por que que toda essa estratégia americana é feita em cima do resultado financeiro, né? Muita gente me pergunta, fala, poxa, ô Daniel, no último vídeo você falou, que se eventualmente acontecesse essa guerra com a Coreia do Norte, a economia dos Estados Unidos explodir de uma forma positiva, muito bem, você está torcendo para ter a guerra? Bom, vamos falar comercialmente, né? Pessoalmente, óbvio, que eu não quero guerra nenhuma, lógico, né? Mas comercialmente é uma coisa histórica, eu estava aqui nos Estados Unidos quando aconteceram as duas últimas guerras, lá no Oriente Médio, eu estava aqui quando elas começaram, eu vi o que aconteceu com a economia, então eu estou falando comercialmente, que é para isso que eu sou pago, eu sou pago para trazer resultado financeiro comercial para os nossos clientes, é para isso que eles me contratam, para trazer resultados, não para pensar, poxa, mas o que que as pessoas vão morrer lá na guerra? Lógico que eu me importo, não só espiritualmente, como pessoalmente, é óbvio que eu me importo com isso, mas quando as pessoas nos contratam, elas não nos contratam para esse fim, e é justamente buscando esse fim comercial, é que eu tenho que orientar nossos clientes, falar assim, olha, vai abrir uma oportunidade aqui, tá bom? Esse é o momento de colocar coisa no mercado, o mercado vai explodir, vai aquecer, já está aquecendo, vai aquecer, vai aquecer mais, a coisa vai realmente acontecer, olha para esse lado, é para isso que as pessoas contratam a gente, é para isso que as pessoas contratam uma empresa aqui, que é estruturada para dar essa finalidade, trazer resultados, principalmente financeiros. Então, eu vou colocar para vocês um trecho dessa reportagem, gostaria que vocês pensassem, escutassem, e façam o que eu fiz. Depois que vocês ouvirem, voltem só no trecho da reportagem, e escutem de novo. Às vezes, escutar duas vezes, traz a você um questionamento diferente sobre o mesmo texto. Você vai enxergar de uma forma diferente. Isso é o que eu tento mostrar para as pessoas, é isso que eu tento falar sobre a cultura brasileira, que muitas vezes não muda. Réus condenados ou não, não importa. Mas pessoas que, poxa, fizeram tão mal para a população brasileira, que agora estão soltas. Então, cadê aí a moralização de tudo aquilo? Outra coisa, muitas pessoas questionam, poxa, não, porque vamos comemorar agora, eu fiz várias palestras, tem um monte de texto meu falando, de 5, 6, 7, 8 anos atrás, falando sobre a política do sustento. Fui muito criticado por ela. O Brasil tem a política do sustento. Sustenta o pobre para que ele dê voto e que ele garanta a base de uma política absurda de roubo. Não é assim que se faz. Não é sustentando o pobre que se dá a condição social que ele precisa. Não é dando o SUS, não é dando a esmola do SUS, a migalha do SUS, que vai fazer com que o pobre melhore de vida. Isso não vai fazer ele melhorar de vida. Isso vai levá-lo à miséria ainda maior, que vai levar ele a uma situação de comodismo. vai estimular o crescimento demográfico da população, que é péssimo. Quando você tem sobra financeira, ótimo, mas quando você não tem, vocês veem países de primeiro mundo com decréscimo na população. O Brasil está sendo o contrário. Agora, ainda com essa lei de migração, vai aumentar ainda mais. Então, todo mundo lutando para ter arrecadação financeira, vamos abrir agora a fronteira, vamos gastar mais, vamos sustentar mais. Chegou um ponto que não aguenta mais. Vamos ter a reforma agora dos direitos trabalhistas. Poxa, isso a gente já tinha que ter tido há muito tempo. Porque vamos ganhar votos concedendo dinheiro, concedendo direitos para a massa trabalhadora em detrimento da classe empresária. Mas é a classe empresária. Se quebrar, não tem emprego para ninguém. Isso, muitas vezes, o trabalhador não percebe. Não, se eu quebrar o dono da empresa, ele acabou. E hoje, no Brasil, foi instituído, quando eu vejo, muitas vezes, as pessoas usando termos, jargões, para definir a classe média, a classe alta e a classe baixa. Eu acho isso um absurdo. Porque, assim, um precisa do outro necessariamente. E se as pessoas não entenderem isso, não se ajudarem mutuamente, claro, o trabalhador precisa de melhor salário, sem dúvida nenhuma. Ganha uma miséria. Eu concordo. Por isso que eu acho que as empresas têm que pagar bem. Só que a empresa não consegue pagar bem porque o funcionário que custa mil reais, na verdade, ele não custa mil. Ele custa dois mil e pouco. Porque o resto vai para o governo roubar. Então, se ele pegasse esse dinheiro e desse para o trabalhador, com certeza absoluta, o trabalhador teria uma qualidade de vida melhor, teria capacidade de pagar melhor imposto. Consequentemente, o país cresceria muito. Mas aí, não teria o dinheiro para roubar. Então, infelizmente, tudo isso foi criado. Essa bolha toda foi criada e essa bolha está para estourar. Sinceramente, eu não acho que ela vai estourar. Porque as coisas foram feitas no Brasil para fazer de conta que elas vão estourar. Mas na hora que elas não estouram. E aí, a coisa continua. Eu faço 42 anos, daqui a alguns dias, e eu escuto a minha vida inteira que o Brasil é o país do futuro e não vejo as coisas serem diferentes. Eu não vejo os resultados serem diferentes. A gente vê a Lava Jato, a Lava Jato, a Lava Jato, três anos. Me fala, me fala de verdade, aonde que está, onde que estão realmente os cabeças desse mega sistema de corrupção. Aonde estão eles? Eike Batista? Eike Batista era só mais um empresário que pagava o esquema da propina, como muitos, muitos aí que devem estar assistindo esse vídeo, empresários. Não, nunca paguei propina. Nunca pagou uma propina por, sei lá, o guardinha que parou no trânsito, ou nunca pagou uma propina para furar uma fila, nunca pagou uma propina para não tomar uma multa, nunca pagou. Não, nunca. Então, o Aike Batista está preso e você não. E o cara que recebeu? Que foi ele que desgraçou a população. Ele que arrebentou os cofres públicos. Ele que promoveu uma série de crimes, não só crimes de financeiros, crimes, de crimes mesmo, de homicídios, muitas vezes. Quantos? Cadê eles? Vão ser pegos? Eu estou esperando ser pego faz tempo, de ver um monte de gente que a gente sabe que está envolvida e que começa a inventar história de que não sabia de nada. Cadê esse resultado? É por isso que os países que têm menos direitos, mais consciência, vão para frente. São países em que as pessoas param de se preocupar com os pequenos direitos e começam a se preocupar com os reais direitos que elas têm e principalmente a consciência de entender que elas são cidadãos de direitos e de obrigações. Um abraço. Assistam o vídeo. Fiquem com Deus. O jornalista Diego Casagrande da Band News de Porto Alegre na sua coluna escreveu o seguinte Por que os Estados Unidos? Alguém por favor pode me explicar por que tanta gente quer ir morar legal ou ilegalmente nos Estados Unidos se lá não tem CLT nem Justiça do Trabalho se lá não tem 13º e tão pouco licença maternidade remunerada? Como suportar um país onde decisões sobre férias ausências por doença ou feriados nacionais são negociados caso a caso entre empregador e empregado? Por que tantas pessoas se arriscam a morrer no deserto na fronteira árida do México e nas mãos dos coiotes se lá não tem SUS e não tem NSS? Se naquele lugar os trabalhadores precisam ter seguro de saúde e poupar para uma emergência? Quero compreender como podem os Estados Unidos ser a preferência da maioria dos imigrantes do planeta se lá não existe faculdade de graça sendo que as famílias poupam uma vida inteira para ver o sonho do diploma superior realizado? Me ajudem a entender como podem tantos brasileiros quererem a se mudar para um país onde o armamento é liberado em quase todo lugar e onde as pessoas podem até ter fuzis em casa para se proteger? como se sentir seguro em uma nação que não tem estatuto do desarmamento? Alguém pode me explicar como pode tanta gente querer se mudar para os Estados Unidos um país onde quem bebe e dirige passa a noite na cadeia e se for reincidente pode ficar longos meses ou até anos preso? Onde corruptos quebram a cara? Me expliquem qual a lógica de alguém sair de um país que não tem prisão perpétua e nem pena de morte e querer morar em um outro no caso os Estados Unidos onde existe tudo isso e até castração química para estupradores e pedófilos? Como morar em um território onde menores de 18 anos respondem como adultos se cometerem crimes idiotos? Me digam como é possível alguém querer viver em um local onde delegados juízes e promotores são eleitos pela comunidade? Como morar em um país onde não existe estabilidade no emprego para os funcionários públicos? Onde qualquer um que trabalhe em uma prefeitura no governo um estado ou mesmo no governo federal pode ser demitido por conveniência ou mesmo por razões estratégicas dos governantes? Parece mas não é tão difícil assim compreender porque tanta gente do mundo todo quer se mudar para os Estados Unidos lá existem duas palavrinhas mágicas que devem ser seguidas por todos liberdade e responsabilidade entendeu? Entendeu?